Fala pessoal, tudo certo? Na Arson André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. E bem, cheguei de viagem, cheguei das minhas férias, ainda tenho alguns dias de férias, mas já estou na minha humilde residência para trazer mais conteúdos para vocês. Nesses dias que eu estava em viagem para a casa dos meus pais, eu fiquei um pouco sem gravar, até porque para dar atenção à minha família, a família é prioridade. Fiquei lá com as minhas irmãs, com os meus pais e foi maravilhoso. E trouxe algumas notícias ainda, mas não tanto assim. E também a nossa série de cyberpunk ficou paradinha um pouquinho aí. Mas estarei retornando para a nossa jornada continuar aqui no nosso canal. E espero que vocês continuem com a gente, tá bom? Vou sempre trazer aí muitas, vou começar a trazer uma enxurrada de notícias interessantes. Começo do ano aí, o ano iniciando, né? E com certeza vai vir muitas, muitas notícias interessantes. Logo mais, vou soltar uma notícia atrás da outra, por isso, fica ligado aqui, aciona aí o sininho para você receber todas as notificações das notícias que a gente for postando aqui, tá bom? Para você não perder nada, notícias rápidas, não vou demorar muito não. Então, vídeozinho de 3, 4, 5 minutos, trazendo a notícia na ponta da língua aqui, de forma bem dinâmica para você ficar super antenado, super atualizado. E as nossas séries também vão continuar às 18 horas aqui no nosso canal, tá bom? A série de Cyberpunk aí que eu estou trazendo, né? Eu não trouxe mais série até então, né? Acabou lá no episódio 11, se não estou enganado, não sei. Até porque eu estou um pouco afastado da série, né? Mas, se der, vou postar logo hoje também a continuação agora na atualização 1.06, 06, que eu não joguei ainda, não abri, não vi como é que está, mas parece que deu uma melhorada aí e vamos ver quais são as atualizações que vão vir em seguida para a gente estar atualizando aqui e mostrando para vocês como é que está no console base, né? O meu console é o PS4 FET, tá bom? Então, galera, a gente vai continuar. Foi muito bom essas férias, foi 15 dias longe aqui da minha casa, longe aqui um pouco, né? Não tão longe assim, mas longe da série aqui do canal. Então, fica ligado, às 18 horas tem série aqui de Cyberpunk. que vai entrar aí dois jogões, né? Para a gente, pelo menos, dar uma olhada ou conferir, se vocês quiserem, a gente traz série também, que é o Shadow of Tomb Raider e também o Gritfall. Parece que é muito bom RPG, do jeito que eu gosto, né? E a gente tem que terminar ainda o Vampire, né? Acho que a gente está aí na reta final. Tenho que voltar e tenho que terminar esse jogo também aqui com vocês. Beleza, galera? Não se esquece, se você puder, se você pode, nos apoiar para a gente entrar também com tudo aí na nova geração, no PS5, né? Que é o console que eu escolhi para essa geração aqui. Se você puder me ajudar a adquirir com qualquer quantia no Apoia.se, né? Sendo membro do canal. E também, estou deixando aí todo o vídeo, um QR Code para você, não sei se é aqui, não sei se é aqui. Um QR Code para você aí entrar no Pix, né? Se você tiver um Pix aí, ou pede, sei lá, vou apelar aqui, tá? Pede para o papai e para a mamãe. Para você nos doar qualquer quantia, enviar pelo Pix aí, transferir, sem cobrar nada a mais, né? Pelo Pix, fazer qualquer transferência de qualquer quantia, eu dou um estipulo quantia. Você pode estar também transferindo pelo Pix para esta humilde pessoa aqui, para a gente entrar aí e comprar um Play 5, tá bom? Entrar na nova geração, né? Com força total, com gráficos melhores. E vamos ver no que vai dar. Beleza? Então, por favor, não esquece de sempre deixar aquele like dos nossos vídeos. Ajuda demais na visibilidade do canal. E aciona o sininho para receber as notificações, tá? Clica no sininho e clica em todos, tá? Para receber todas as notificações aqui do canal sempre, tá bom? Então é isso, galera. Rapidinho aqui para vocês mostrarem que estou de volta. E fiquem antenados aí, várias notícias. Vou começar a gravar agora. Não sei quando é que eu vou parar de gravar as notícias. Tem muita notícia interessante. Até atrasada, mas bem interessante para você ficar antenado aí. Beleza? Então assista todos os nossos vídeos. Não se esquece de deixar o like. Compartilhar com os teus amigos aí em todas as suas redes sociais. Twitter, Facebook, nos teus grupos de WhatsApp, tá bom? Eu vou agradecer por demais. E também, se você não é inscrito, está aqui, caiu de paraquedas, não se inscreveu ainda. Se inscreve no canal aí, dá aquela força, por favor, tá bom? Então, não esquece, voltamos, voltamos com tudo agora em 2021, tá bom? E ajuda a gente aí a chegar a 3 mil inscritos, 4 mil inscritos, 5 mil e aí por diante. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto